Muito bem, faltando menos de um mês para o início do Mundial da Rússia, o Gazeta Esportiva começa a partir de hoje o quadro de olho na Copa. Nesta sexta a gente vai falar da cidade de Moscou, local da abertura e da final do torneio e única sede com dois estádios. Capital da Rússia, Moscou é a maior cidade do país e a segunda mais populosa de toda a Europa, atrás apenas de Istambul, na Turquia. O local é um importante centro político, econômico e religioso, além de ter o maior sistema de transportes do país. O número de habitantes já ultrapassa a casa dos 12 milhões. Esta será a primeira Copa do Mundo em solo russo na história, a 11ª no continente europeu, em 21 edições. Moscou é a principal sede, sendo a única que contará com duas arenas escolhidas para o torneio. O palco para a primeira partida do Mundial é o estádio Luznik, antigamente conhecido como Central Lenin. Próximo às estações de metrô e local de fácil acesso para os torcedores, a reforma da arena foi concluída em junho de 2017. E a nova capacidade é de 81 mil pessoas. Além do jogo de abertura entre Rússia e Arábia Saudita, mais seis confrontos acontecerão neste gramado, incluindo a grande decisão no dia 15 de julho. O outro estádio da capital é a Espartak Arena, inaugurado em setembro de 2014. E a nova casa do Espartak Moscou, clube importante da primeira divisão russa. A capacidade gira em torno de 45 mil lugares. A última partida da seleção brasileira na fase de grupos, diante da Sérvia, será neste palco, assim como outros quatro jogos da Copa do Mundo. Cada arena de Moscou, em média, custou quase 2 bilhões de reais aos cofres do governo russo. A Arena Corinthians, na Copa de 2014, teve um gasto aproximado em 1 bilhão e meio de reais. Gente, às vezes eu fui me perguntando o seguinte, o que o governo tinha na cabeça quando trouxe a Copa do Mundo para o Brasil? Porque, evidentemente, a Rússia hoje está entre os cinco maiores países do mundo. E a economia russa também, com todos os problemas que teve, desde a queda do mundo de Berlim, aquela coisa toda. Mas é uma baita de uma economia, é um baita do país. Hoje, depois do exército americano, é o segundo exército do mundo, é o russo. Quer dizer, é diferente, os caras têm uma infraestrutura boa. Ah, o Estado custou 1 bilhão, custou 1 milhão e pouco. Tudo bem, para eles isso aí não afeta a economia. Agora, para o Brasil, isso é um absurdo. Ah, sim. É um gasto excessivo. Fora os roubos. É, é um roubo. Aí não, aí eles têm grana para fazer isso, investidores, tal, que ajudaram o governo, aquela coisa toda. Então, você veja bem, para fazer uma Copa do Mundo, tem que ser um país muito forte economicamente. Muito forte. Agora, a próxima Copa, depois dessa, vai ser no Catar. Ninguém pode dizer que o Catar não tem dinheiro, né? Dinheiro o Catar tem de sobra. Então, vai ser também uma boa Copa. Agora, precisa repensar esse negócio de botar em terceiro mundo, sabe? Terceiro mundo não é lugar de Copa. Copa é lugar de onde tem dinheiro. É preferível você repetir, ficar na Europa, ficar nos Estados Unidos, ficar no México, por exemplo, que está muito melhor que a América Central lá, a América do Norte, depois dos Estados Unidos é o maior país, Canadá, esses lugares. O que vem para cá é aquela roubalheira que não para mais. Você vê onde foi parar. É todo mundo que festejou a Copa, principalmente lá os cariocos. Foi todo mundo para a cadeia. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto